Por unanimidade, STF invalida estratégia jurídica de desqualificar mulheres vítimas de violência. Voto da relatora, Carmen Lúcia, foi seguido pelos ministros. O uso de argumentos sobre a vida íntima da vítima poderá anular atos em processos. Regra vai valer para crimes sexuais, maria da penha e violência de gênero, por exemplo. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, nesta quinta-feira, 23, que é inválida a prática de desqualificar e culpar as mulheres vítimas de violência quando ocorre o julgamento destes crimes na justiça. Prevaleceu o voto da relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, no sentido de impedir o uso da estratégia em processos criminais. Seguiram o entendimento os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes e o presidente Luiz Roberto Barroso. O que se pretende aqui é não permitir que, por interpretações que são dadas aos dispositivos legais, haja alguma abertura para que o próprio Estado Juiz e o Estado que faz a investigação revitimizem a mulher, declarou a relatora. Carmen Lúcia afirmou que as mulheres, quando vão à delegacia denunciar os crimes, ouvem perguntas sobre seu comportamento na situação e se não fez por merecer. Inicialmente, os ministros tinham decidido que a vedação valeria para casos de crimes sexuais. Mas, ao final do julgamento, os ministros decidiram estender para todos os crimes de violência contra a mulher, os delitos previstos na Lei Maria da Penha e a violência política de gênero, por exemplo, o voto de Carmen Lúcia. A ação, apresentada pela Procuradoria-Geral da República, voltou à pauta nesta quarta, com o voto da relatora. A ministra Carmen Lúcia entendeu que viola a Constituição explorar a vida íntima e o comportamento da vítima, como forma de defesa de réus em crimes sexuais. Ela concluiu ainda que, se autoridades ou partes dos processos insistirem na prática, os procedimentos na justiça podem ser anulados. Ao votar, a ministra Carmen Lúcia citou o tratamento dado às mulheres vítimas de crimes sexuais pelas autoridades. A relatora pontuou a necessidade que o direito da igualdade se transforme em prática social, por meio da educação. Neste ponto, ela citou a luta das mulheres, e a sua própria, pela igualdade. Eu continuo tendo que provar que eu não pareço igual. Que, para os fins profissionais, de atuação na sociedade, de ter o mesmo reconhecimento, eu sou igual. Somos diferentes fisicamente, fisiologicamente, psiquicamente, mas o direito de ser igual na dignidade de homens e mulheres há de ser preservado, declarou. A relatora pontuou que as atitudes das autoridades revitimizam e intimidam as mulheres. A forma mais fácil de fragilizar o ser humano é o medo. Isto gera o medo do agressor e da instituição, pontuou.